Fala minha tropa, quem fala com vocês aqui é o Jarderi Tropinha, hoje eu vou tá fazendo um vídeo aí mostrando a minha sensibilidade tropinha Quando tá mostrando a sensibilidade aí, eu tô achando que eu tô dando bastante capa tropinha, então nada mais justo, tem que compartilhar com vocês Compartilhar com vocês aí a minha sens, tá mostrando aí completinho tudo que eu mexi aqui pra chegar nessa sensibilidade aqui tropinha Eu tô jogando aqui no BlueStix Beta 5.0.0.7228 tropinha Lembrando que na versão Beta, não fiz o root dele, não tô usando o ColorChange pra dar aquele grauzinho na imagem Porém eu tô usando um filtro aí no meu gravador de vídeo tropinha Então provavelmente no vídeo aí vai tá mais ou menos a imagem pra vocês Porém quando eu tô fazendo vídeo aqui a imagem fica meio apagada tropa Não adianta eu vir aqui mudar o gráfico pro Aqua, pro Vivido, pro Brilho aqui Pra mim não vai fazer diferença, só vai fazer diferença na hora do vídeo tropa Tá entrando uma parte de treinamento aqui, vou tá mostrando mais ou menos o que tá acontecendo nos meus capas aqui Logo em seguida a gente vai tá mostrando a configuração pra vocês Vou tá pegando aqui a arma de um tiro A grossa é capulha né tropa, vamos pegar uma arma aqui, vamos pegar a K A K ela é mais ruimzinha pra dar capa Vamos tirar essa XM8 aqui e vamos botar uma 12 tropa, o que que vocês acham Aqui Dá uma panelinha, vamos pegar a Desert também, que a sense do Desert tem que contar junto, final né, X1 Colocar Boká 3 Cartuxo Duplo Colocar aí Ampanhadura 3 D4X Coronha 2 pegando aqui tô comprando dois em dois que eu botei um botão pra comprar aqui mais rápido essa é a senso é hora que dá essa espinada isso pra cá que bem que a casinha ela tá bandida tá faltando eu segurar um pouquinho mira na altura da cabeça capa tá grudando melhor se puxar de baixo puxar muito de baixo não tá vindo não é o jeito que eu configurei meu mouse muitos capa tá passando animais que coisa dá uma baixadinha toda a questão da sensibilidade da mão também regula demais tropa viu não mexi em nada a única coisa que eu controlei foi a minha mão já tá saindo tudo esses capa ah vamos ver na prática aqui na hora aqui quantos personagens mesmo em seu booster deve pegar um capinho pegou o outro que isso vou fazer esse vídeo sem corte tem corte pra não desjar cortou só a parte dos capa ali ó tem corte pra não desjar cortou só a parte dos capa nossa que nada assim mas é questão do posicionamento do inimigo ali sempre tem aquele negócio tem que esperar a hora certa pra atirar tropa não é recomendado atirar não é recomendado atirar ali dependendo da posição que o personagem tiver tropa espero ele acertar uma posição que você vai gastar melhor os capa e aí também mata em tropa tudo questão do posicionamento cara tá de lado você tem que atirar puxando a milha pro lado tropa tem que puxar a milha na direção que tá cabeça do cara mano vamos testar com a pista vc muda data e aqui non mesmo Lembrando que é difícil jogar de AK, hein tropa. Tá aqui pra fora. Rapa. 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 É tudo questão depois que você colocou a sense tropinha, treinar, treinar, não tem. A maior parte da configuração da sense é a tua mão, tropa. Conforme você vai estar jogando. Tanto no mobile quanto no emulador, tropinha. É a força que você vai puxar a tua mão. Se tu regula uma sense pesada, automaticamente você vai ter que puxar mais, tropa. A minha sense não é tão pesada, ela é uma sense média. É isso aí, tropinha. A gente se atrapalha mesmo Vamos contar o capo nesse infeliz mano O que ele tem ali dentro dele? O que ele tem ali dentro dele? O que ele tem ali dentro dele? Esse cara está estranho mano Segura o dedo meu irmão Na corrida de lateral, tropinha, capa Capa Lateral, capa Tá aí, tropinha, agora eu vou estar mostrando a sense Tá quitando aqui Primeiro de tudo, eu vou mostrar a sense aqui do jogo Como que eu deixei a sense no jogo, tropinha Não é uma sense assim, nossa, 100% é uma sense de Ligor-X, sua capa Não, tropinha, primeiro que eu colar, eu não acredito que ele é sua sensibilidade Minha sensibilidade geral, 0, Red Dot 2X, 4X, 94 Não joguei partida com 4X ali, depois a gente pode estar fazendo 4X não puxa um capa, não joguei de 2X nem Red Dot Porém, tá a mesma coisa, tropinha Deu capa com uma, coloca no máximo aí um risquinho a mais que uma que a outra Já tá top Emulador, tropinha DPI do emulador DPI do emulador Coloquei em 320 Largura do meu monitor, 1366, 768 Desempenho, coloquei 2 núcleos, 2 GB de memória RAM, tropinha Meu PC tem 4 núcleos e 16 GB de RAM, porém deixei só em 2 GB de memória RAM Não tem necessidade de colocar mais Gráficos, OpenGL, desempenho Perfil aqui eu tô usando o ASUS ROG 2 Não tem mais nada pra mexer, tropinha O que mais? Tá, área de trabalho É o software aqui do meu mouse, tropinha Eu uso o Redrago Cobra DPI O que que eu tô usando de DPI, tropinha? Eu tô usando 1000 de DPI aqui, ó Estágio 2 Tô usando 1000 de DPI Aqui no geral, no caso, o que seria? Não mexi em nada em aceleração Ponteiro, esse aqui tá tudo do jeito que veio Clique duplo aqui tá do jeito que veio Não foi mexido, tá normal o mouse Dessas teclas aqui não alterei nada Só um botão lateral, cadê, cadê? Até foi tirado aqui o botão 5 Blackboard, tá Esse aqui eu coloquei pra clicar com uma Com a tecla P, tropinha A única coisa que eu mudei Porque senão ele não funciona Pra que que eu uso ele? Só pra olhadinha, mais nada Poli-rate, deixei em 1000, tropinha Eu indico que você deixe no máximo aqui em 1000 O meu era em 500 Porém, dava uma lagadinha na mira Quando eu coloquei pra 1000, ficou top Quando vocês mexer aqui, ó Eu recomendo que reinicie o PC Porque toda vez que eu mexo Fica bugado Fica bugado o mouse Por mais que eu tire a DPI Volto a DPI original Ele fica muito acelerado o mouse Eu tenho que reiniciar o PC, tropinha Então nem vou clicar em nada aqui Pra não ter que reiniciar Deixa nessas configurações Se for outro mouse, outra marca Que tiver o software aqui Pra vocês poderem mexer Provavelmente vai estar bem parecido A única coisa que vocês alteram aqui Então pra 1000 do Poli-rate E a DPI eu deixo em 1000 Pode variar de cada emulador aí Cada PC Eu me adaptei com 1000 Não indico muito mais que isso não Pode ser um pouquinho menos A mais que isso Vai bugar mais teu emulador Pelo menos pra mim bugou Outra coisa aqui Mouse Configurações do mouse Configurações do mouse Aqui eu não mexi em nada, tropa Lembrando que eu estou no Windows 10 Aqui, tropa Cadê? Opções adicionais de mouse Aqui eu deixei No original Aqui não alterei nada Ponteiro A única coisa que eu alterei Foi a cor do ponteiro E aqui Seleciono a velocidade do ponteiro Aqui eu alterei, tropinha Coloquei na opção de rápido É O ponteiro rápido Esse aqui não interfere em nada Que eu não mexi mais nada Além disso aqui A única coisa que eu alterei Foi aqui, ó Nessa parte das propriedades do mouse Eu só alterei a velocidade do ponteiro, tropa É O que mais? Até dei o quê? Que na verdade tinha que ter cancelado Pra não bugar, tropinha Não sei lá aqui Totalizado Tentando aqui Eu tenho que fazer um corte Que eu abri Uma coisa que eu não era pra abrir Abrir É Tá No caso Seria isso aí A sensibilidade, tropinha Não fiz root no emulador Estou usando a DPI 320 Ali Como vocês viram Do próprio emulador É Movimentação no jogo Está voltando ali de novo, tropinha Modo treinamento Vamos colocar a XM8 mesmo Não vamos equipar nada Só vamos pegar arma pura, tropinha E vamos pegar uma arma sem Vamos pegar uma arma de um tiro aqui, tropinha Uma Carapina XM8 vamos tirar Pra nós poder Comprar uma arma que vai mira Pra nós poder usar a Red Dot Pegar uma Uma arma de Rush Pegar no P5X aqui Vamos pegar uma Mira 2X Que a XM8 já tem ali, né Não vamos equipar nada Nelas Vamos puro mesmo Olha a mira padrão Como é que está, minha tropa Capina e carapina, tropinha Na mira padrão Padrão Capina padrão Vamos testar a 2X, né Que é ideal Se ele testar a 2X aqui 2X Padrão 2X Lembrando, tropinha Sem equipar nada Na verdade MP5 não equipa, né Não vacilei nessa questão Tinha pegado a arma Mas tudo bem Ah, já dá o medo Tá grudando bastante Se for jogar camp aí Se for jogar camp aí Você pode Sem puxar Você vai grudar Praticamente todos os peixes Se puxar vai dar capa De pertinho Tá pegando Já na padrão 2X 2.9 A Y 0.82, tropinha E... Vou estar mostrando aqui A posição do... Das minhas teclas É... Seria isso aqui Vamos ver se conseguiu Entrando no meu HUD Por aqui Entra aí Tá Esse é o meu posicionamento De teclas do meu HUD, tropinha Não tá bugando Tá bugando pouco Lógico Um pouco sempre buga Mas não buga tanto Igual tava bugando As outras versões, tropinha Valeu aí Quem estiver acompanhando O vídeo até agora Desde já Eu peço aí a vocês Se puder deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Com geral aí, tropinha Dá essa força pra nós aí Coloca aí nos comentários Se essa sense aí Foi boa pra vocês Se alguém aí Usou essa sense Como é que foi Se deu boa Se deu ruim Se teve que alterar alguma coisa E esses capinhos lindos Saindo aí, tropa O que vocês me dizem? Tá saindo os capos Tropinha A sense é essa Valeu aí Todo mundo que acompanhou o vídeo Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau